O que eu falei errado? Fliega. Como que tem que falar? Fliega. Fliega. Como que eu disse? Fliega. Você falou tipo... Tá bom. Saber alemão abre muitas portas. Eu mesma que o diga, né? Além de oferecer universidade pública de qualidade a custos baixíssimos, a Alemanha também oferece ótimas oportunidades pra quem quer trabalhar e construir vida no país. Apesar de uma grande parte das oportunidades serem completamente em inglês, saber alemão vai fazer toda a diferença pra que você se adapte e que você também tenha aí um bom diferencial na comparação com outros candidatos. Então, se você quer chegar na Alemanha com o seu alemão tinindo, o Götter Certificat é a melhor opção. Seja se você vai estudar, vai trabalhar ou vai aí se mudar de vez pro país. Por isso que no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os exames de proficiência do Götter Instituto. Olá, eu sou a Bruna Passos Amaral e apesar desse nome brasileiríssimo, eu sou apaixonada pela Alemanha e também pelo alemão. E quando eu tô falando de alemão, eu não tô falando deste belo homem que está aqui atrás das câmeras com quem eu casei, tô falando o idioma mesmo, né, gente? Alemão é uma língua que eu amo e que mudou a minha vida completamente. Se você já é velho conhecido aqui do Partiu Intercâmbio, você sabe que eu tô sempre falando das oportunidades aí a custos baixíssimos pra estudar na Alemanha, além de também um monte de bolsa de estudos. E muitas dessas oportunidades são completamente em inglês. Mas assim, se você quer suavizar e agilizar a sua adaptação na Alemanha, saber aí pelo menos um pouquinho de alemão vai te ajudar muito nesse caminho. Um certificado de proficiência em alemão pode destacar muito o seu currículo e te ajudar aí na sua vida na Alemanha. E pra explicar tudo o que você precisa saber sobre o Goethe Certificado, que é o certificado de proficiência de alemão que você pode fazer no Brasil pagando em real, olha aí que coisa boa, eu tô aqui hoje com patrocínio do Goethe Institut. O Goethe Institut é muito mais do que uma escola de idiomas. Os centros do Goethe Institut são aí centros do governo alemão pra difundir não só o idioma, mas também a cultura da Alemanha no Brasil e em diversas outras partes do mundo. Eu mesma estudei no Goethe Institut em Porto Alegre e se você quiser saber um pouquinho mais, né, de como foi a minha experiência fazendo isso, você pode clicar nesse vídeo que tá aqui em cima em que eu conto um pouquinho como foi essa minha experiência de estudar no Goethe Institut. Mas vamos ao que interessa. Pra quem quer estudar na Alemanha, existe uma oferta bem grande de cursos de graduação, de mestrado e de doutorado completamente em inglês. Mas se você quiser aumentar aí o seu leque de possibilidades e também aí, né, ter uma boa ajuda na hora de se adaptar no país, saber alemão vai ser super importante. Porque mesmo que seu curso seja completamente em inglês, você ter aí pelo menos um domíniozinho básico pro dia a dia vai ser super importante pra que você se adapte e goste muito mais da vida no país. Então seja pra ter mais opções de cursos nas universidades alemãs ou pra ajudar a sua entrada no mercado de trabalho na Alemanha, poder comprovar o seu nível de alemão com o exame de proficiência é muito importante. E o Goethe Certificat é aceito por todas as universidades da Alemanha. E o que é o Goethe Certificat? São exames de proficiência em alemão aceitos em todo o mundo em que você pode comprovar aí qual é o seu nível de conhecimento no idioma. Esses certificados vão do A1 ao C2 e você aí é que precisa escolher qual deles que você quer prestar. Essa divisão do A1 ao C2 se baseia na escala do quadro europeu comum de referência para línguas ou CEFR na síngula em inglês. Essa classificação padrão tem seis níveis divididos em três categorias. do A1 ao A2 que são os níveis básicos, do B1 ao B2 que são os níveis intermediários e do C1 ao C2 que são os níveis avançados. O Goethe oferece testes em todos esses níveis além de versões especiais dos testes do A1 ao B2 para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos. Além do prestígio do Goethe Instituto que é o Instituto Cultural Oficial da República Federal da Alemanha a prova também é chancelada pela ALT que na sigla em inglês significa Association of Language Testers in Europe. Ou seja, é uma prova reconhecidíssima no mundo inteiro para que você possa comprovar seu nível de alemão. E como é a prova do Goethe Certificate? Não importa para qual nível você está prestando esse exame o Goethe Certificate vai ser sempre dividido em quatro partes e ele vai te testar em quatro competências. A gente está falando falar, ler, ouvir e escrever. A duração de cada uma das provas varia. Nos níveis mais avançados a duração vai ficando aí bem mais longa. Os exames do nível básico duram geralmente entre 1h20 e 1h45. No nível intermediário as provas têm duração entre 3h e 3h15. E nos níveis avançados as provas têm uma duração de cerca de 3h30. E você deve estar se perguntando como eu faço para escolher qual Goethe Certificate eu devo prestar? A escolha do nível de proficiência que você vai querer prestar ela é feita por você mesmo na hora da sua inscrição para a prova. Um certificado de alemão B1, por exemplo, já abre muitas portas inclusive para que você possa fazer cursos superiores que tem aí um formato híbrido. São cursos em que você vai poder fazer uma parte do curso em inglês e uma outra parte do curso em alemão. Quem pretende fazer cursos mais avançados ou cursos aí completamente em alemão em geral vai ter que ter aí do B2 para cima. Independente da sua escolha de qual prova que você vai fazer é importante você ter em mente qual é o seu objetivo com essa prova. E a dica que eu deixo aqui para vocês é sempre antes de fazer a sua inscrição conversar com a Secretaria de Cursos do Goethe Instituto para que eles possam te orientar e ajudar na escolha do nível certo para você. Outra coisa bacana é que você também pode fazer um teste de nivelamento no Goethe Instituto para saber aí e perto de qual dos certificados que o seu nível de alemão está mais perto. Se você está gostando desse conteúdo sobre estudar na Alemanha e aprender alemão clica nessa playlist que tem aqui em cima. Lá tem todas as informações que vocês precisam sobre estudar na Alemanha. Tem ali algumas entrevistas minhas sobre aprender alemão. eu também conto um pouco por que motivos eu decidi aprender alemão e também por que eu acredito que mais pessoas deveriam investir em aprender esse idioma lindo, maravilhoso que eu adoro. Quando que os exames de proficiência em alemão podem ser feitos? Não existem datas fixas de quando as provas são aplicadas. Então o ideal é que você se prepare com antecedência e entre em contato com o Goethe Instituto ou centro parceiro mais próximo de você para saber quando as provas são aplicadas. Então essa não é uma prova que você pode decidir aí de um dia para o outro o que você quer fazer. Tem que parar e se organizar para poder fazer essa prova. E onde você pode fazer o Goethe Certificado? Você pode fazer o seu Goethe Certificado em qualquer Goethe Instituto do Brasil. Então a gente está falando aí que você pode fazer a sua prova em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Curitiba. Além disso, você também pode fazer a prova em um dos 18 centros credenciados em diversas cidades do Brasil para aplicar essa prova. Está gostando desse vídeo? Não esquece de deixar seu like ali embaixo para a gente e também seu comentário contando aí se você está estudando para proficiência de alemão, quando que você pretende fazer a sua prova, o que está te motivando a aprender alemão. Se você também tiver qualquer dúvida, só usar a caixinha de comentários ali para conversar com a gente. Se você quiser saber mais sobre estudar na Alemanha, como que outros brasileiros que estudam na Alemanha, se eles gostam, se eles não gostam, clica nesse vídeo que está aqui em cima em que eu entrevistei alguns brasileiros estudando na Alemanha e dou várias dicas. E quanto custa o Goethe Certificado? Aí vem a boa notícia, minha gente. Porque os exames de proficiência em alemão do Goethe Instituto são aplicados no Brasil e cobrados em real. É, então aí você não vai sofrer com a flutuação do valor do real em comparação com o euro. O valor da prova vai depender do nível que você quer fazer e também se você é aluno do Goethe Instituto ou não. E qual a validade das provas de proficiência em alemão? Tá aí uma outra boa notícia. O Goethe Instituto não estipula nenhum tipo de validade do seu certificado, do Goethe Certificado. No entanto, pode ser que algumas instituições na Alemanha exijam que a sua prova tenha sido feita antes de uma data específica. Mas a boa notícia que eu tenho pra vocês é que, por exemplo, assim, eu fiz a minha prova de proficiência lá em 2009, quando eu estava fazendo o intercâmbio na Alemanha e aí eu decidi que, bom, no final do intercâmbio eu ia fazer a prova de proficiência pra que no futuro eu pudesse me candidatar pra estudar na Alemanha. Fiz a prova, tirei um baita de um lotão porque tinha passado um bom tempo lá falando em alemão com todo mundo e eu me candidatei pra estudar no exterior na Alemanha, no caso, em 2013. Então, se passou aí um bom tempo de 2009 quando eu fiz a minha prova a 2013. E o curso que eu ia fazer pedia certificação em alemão de nível pelo menos B2. Eu apresentei o certificado que eu tinha de 2009 ele não só foi aceito como eu também ganhei bolsa do DAD do programa EPOS pra fazer meu mestrado completo na Alemanha. Se você quiser saber mais sobre essa bolsa, inclusive, clica nesse card que tá aqui em cima. E em quanto tempo eu vou receber o meu certificado do exame de proficiência em alemão? Em relação com outras provas do mesmo tipo a emissão do seu certificado ela é bem rápida. Os exames aplicados pelo Goethe Instituto são corrigidos e os certificados são enviados em até três semanas. Em alguns casos você consegue receber aí o seu documento em até dez dias úteis. Nas provas aplicadas pelos parceiros do Goethe aí tem que entrar em contato com eles pra saber aí qual é o prazo que eles oferecem pra entrega dos certificados. E como que eu faço para me preparar para a minha prova de proficiência em alemão? Assim como qualquer outro exame de proficiência é super importante que você esteja aí familiarizado com o formato da prova e o tipo de questão que vai aparecer não importa qual o seu nível. Então é importante que você treine aí com o formato correto do teste e também aí com condições parecidas com as da prova. A boa notícia é que além de oferecer uma série de cursos específicos para que você se prepare para fazer o Goethe Certificado o Goethe Instituto em todo o Brasil oferece também materiais gratuitos para que você possa estudar para a prova. Eu vou deixar o link de todos os materiais que estão lá no site do Goethe Instituto para que vocês possam estudar para a prova e ver como a prova funciona no link da descrição. É só passar lá para que você comece a estudar para o seu exame de proficiência em alemão. Existem outras provas para comprovar minha proficiência em alemão? Sim, existem outras provas que você pode utilizar para comprovar sua proficiência. Mas das provas que são aplicadas no Brasil em geral elas são ou o Goethe Certificado ou o TestDAF. O TestDAF também é aplicado nos Goethe Institutos de todo o Brasil porque o Goethe é parceiro do TestDAF e você pode fazer a sua prova em todos os centros do Brasil. A única diferença é que aí essa prova o preço vai ser normalmente aí cobrado em euro convertido para o real e você vai ter que ver aí em questão com as datas de fazer a prova. além do Goethe Certificado A1 ao C2 o Goethe agora também tem algumas provas novas para quem está indo trabalhar na Alemanha que são o Goethe Test für den Beruf e o Goethe Test pro Pflege. Né? Foi certo? Se você quer saber um pouco mais também sobre essas provas clica no link que está ali embaixo que tem todas as informações para você. E aí pronto para o seu exame de proficiência em alemão? Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer pergunta deixa para a gente aqui nos comentários. Na descrição desse vídeo tem os links de todo o material gratuito que o Goethe Institut disponibiliza para quem quer estudar para as provas e também o contato dos Goethe Instituts em todo o Brasil. Se você já fez o Goethe Certificado conta para mim da sua experiência ali embaixo nos comentários. Na terça-feira que vem eu estou de volta com mais informações sobre estudar na Alemanha aprender alemão e estudar por diversos cantos do mundo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre bolsas de estudos para estudar na Alemanha clica no link que está ali na descrição porque no Partiu Intercâmbio tem um buscador recheado de oportunidades para que você possa estudar na Alemanha. Um beijo até terça-feira que vem. Tchau!